E aí, pessoal? É... Hoje, basicamente... Hoje a gente praticamente termina o conteúdo que eu tinha planejado com a disciplina. Mas está faltando um tópico, que é uma parte de PCA, redução de dimensionalidade, mas que eu estou pensando em passar uma atividade, igual passei de outras, com algum material para vocês estudarem e fazer um exercício. A intenção não é passar nada muito aprofundado, é uma área bem vasta também. E aí, hoje eu vou falar de redes neurais, eu vou falar de uma forma bastante superficial, na realidade, pessoal, porque redes neurais, hoje em dia, está sendo muito usado, né? O deep learning, né? A área de deep learning que está super em alta, ela é fortemente baseada nas redes neurais. Mas é difícil falar de redes neurais, porque a intenção aqui é que eu apresente alguns algoritmos que vocês consigam usar realmente para resolver problemas, né? Práticos. E é difícil falar de redes neurais de uma forma, da mesma forma que eu falei do SVM ou do KNN, né? Que vocês conseguem entender o básico do modelo e conseguem aplicar. Redes neurais têm diversos fatores que influenciam, né? Existem algumas redes neurais clássicas, assim, que são fáceis de usar. Você vai lá e essas estão prontas lá nos pacotes de aprendizado de máquina, tá? E aí o objetivo dessa aula é mais nesse sentido, de vocês entenderem um pouco, entenderem o que é a rede neural e os hiperparâmetros, né? O que é o modelo. Se você for usar uma rede neural pronta, de um pacote de aprendizado de máquina, vocês vão conseguir usar, calibrar os hiperparâmetros. O que se desenvolve hoje, o que people learn, né? Usando redes neurais, é uma parte que a gente mexe na arquitetura da rede neural. A gente muda a rede neural, cria camadas diferentes, conecta vários tipos de camadas. E aí, para você usar esse tipo de coisa, a gente precisaria de mais tempo, né? Para analisar vários aspectos das redes neurais. Uma das principais motivações no estudo das redes neurais é o título, eu vou usar aqui esse que é o material do Andrew, né? Lá do curso, do Coursera de Machine Learning. E aí o título, né? Dessa primeira aula de redes neurais, o subtítulo, né? Agora a gente vai falar da repressão, o que são as redes neurais, né? O modelo. E uma das principais motivações é essa que está aqui, né? Hipóteses não lineares, né? Que também é uma das principais motivações do SVM com kernel. O poder que a gente ganha com o SVM kernelizado é você conseguir aprender hipóteses não lineares, né? De uma forma muito mais eficiente, muito mais poderosa também do que a gente consegue fazer naquela geração de atributos polinomiais que vocês fizeram no primeiro trabalho, tá? Tanto o SVM quanto as redes neurais permitem a gente aprender hipóteses não lineares. Bom, aqui já meio que entrou o que eu falei, isso aqui, né? Aqui ele está pegando um problema de classificação que é aparentemente fácil, né? Existe uma fronteira bem definida aqui entre os exemplos, mas é totalmente não linear, né? E aí uma coisa que você pode fazer é gerar aqueles atributos polinomiais, né? Então, e aqui ele dá um exemplo, por exemplo, daquele, né? Da predição do preço de uma casa, por exemplo, ou a classificação, no caso aqui é uma classificação, né? Em que você tem 100 atributos de entrada, né? E aí ele faz uma continha rápida aqui pra mostrar que se você gerar os atributos até a combinação de grau 3, 5? Até a combinação de grau 5? Não, grau 3, né? Você acaba saindo de 100 atributos, né? Pra 170 mil atributos, né? E isso pode ser muito mais problemático Se você imaginar problemas em que você tem muito mais atributos Por exemplo, classificação de imagem, né? Reconhecimento de objetos de imagem Que é problema de imagem, você tem muitos atributos, né? Só pegando um pedacinho aqui dessa imagem, que é uma imagem simples, né? Você já tem um monte de atributos E aí ele faz de novo uma conta aqui, né? Pra você ter uma ideia, se você tiver 2.500 pixels numa imagem Que não é muito Se você tiver com a imagem colorida, né? Uma imagem 50 por 50, né? Uma imagem pequena E se for uma imagem colorida, você vai ter 7.500 atributos Porque você vai ter 3 valores pra cada pixel, né? E aí, se você quiser gerar os atributos quadráticos Você já chega, né? Próximo de 3 milhões de features Então, é A gente conversou um pouco disso com Quando a gente falou do SVM, né? Na prática, a gente não gera Atributos polinômicos Esses atributos polinomiais Da maneira que vocês fizeram lá, né? Quando a gente quer fazer isso, a gente usa um SVM com kernel Na prática, às vezes, a gente gera combinações de atributos Mas aí, em geral, manualmente, né? Quando você conhece o problema Bom E... Redes neurais, né? Elas foram inspiradas no funcionamento do cérebro, né? Tentando imitar como o cérebro funciona Vou sentar aqui Mesas é baixas Mas, na prática, um neurônio artificial De uma rede neural Tem pouco a ver com um neurônio real, tá? É realmente uma inspiração Isso acontece muito na computação, né? Os caras se inspiram na natureza Pra criar alguma coisa Mas sempre isso, você tem que ter um certo cuidado, né? E com esse hype que tem hoje de redes neurais E deep learning Na mídia Eles soltam as notícias Como se uma rede neural fosse um cérebro mesmo, né? E a gente tem que ter consciência De que tá bem longe de ser um cérebro E aí, assim, eu nem gosto de Falar muito desse paralelo, não, tá? Eu acho que é importante entender Porque o nome veio dessa inspiração, né? Mas é importante você entender o modelo E vocês vão ver que o modelo é super simples Quer dizer Os fundamentos são simples, né? Você pode criar monstros com esses modelos, mas... O Andrew faz todo um... Um paralelo aí com a biologia, né? Com o nosso cérebro E... Uma coisa que eu já comentei em algum momento com vocês Até hoje as pessoas usam essa analogia E usam o funcionamento do cérebro humano Pra criar ideias novas em redes neurais E algumas funcionam A maioria não funciona Mas algumas funcionam Eventualmente os caras criam umas ideias novas Que vai e funciona Mas sim Beleza, o cara teve inspiração na biologia mesmo Os caras trabalham, às vezes, com neurocientistas e tudo Mas eu acho que Do ponto de vista Do nosso ponto de vista Principalmente o pessoal da computação É... É meio... Não tem muita utilidade A gente ficar Estudando essas analogias, tá? Porque, de novo São analogias que estão muito distantes De serem... É... Implementadas Da maneira como ocorrem na natureza, tá? Eventualmente Se vocês... Algum de vocês gosta disso e tal Eu gosto de biologia e tal Beleza, você vai estudar biologia Entender como o cérebro funciona E isso pode te dar alguma inspiração Mas acho que não é o foco É... Desse curso E aí aqui tem o que é um neurônio De verdade, né? Bom, de verdade não Neurônio de mentira Neurônio artificial, né? Um neurônio e uma rede neural artificial Bom, uma rede neural Ela é formada por uma... É uma rede de neurônios, né? Cada... É... Cada componente básico da rede É um neurônio E o neurônio é muito parecido Com uma coisa que vocês já conhecem Um neurônio é esse carinha Representado por essa bolinha aqui Laranja E aí aqui tem as entradas Desses neurônios Em princípio A gente sempre pode pensar Nessa entrada Como sendo atributos, tá? E na primeira camada Da rede neural Vai ser justamente isso A primeira camada Os neurônios da primeira camada Isso aqui vai ser a entrada Mesmo os atributos de entrada Então esse neurônio recebe Esses três atributos E o que ele faz O que ele tem, ó Cada neurônio tem um vetorzinho De parâmetros Por isso que aqui tem esse tetazinho Um parâmetro pra cada atributo Né? Porque o que a gente faz Com isso Exatamente o que a gente faz Com a regressão logística Com a regressão linear, né? Pega cada atributo E multiplica por cada parâmetro Do neurônio E soma todo mundo E isso vai dar pra gente Um Z Né? Que é a Que é a Às vezes a gente chama isso De ativação linear Do neurônio Que é simplesmente Uma regressão linear É exatamente igual A regressão linear Aqui ele usa aquele truque, tá? Porque na realidade Esse x0 não existe, né? Existe um teta 0 Que não multiplica ninguém Mas aí ele usa aquele truque De adicionar um x0 Que é sempre 1 Tá? Só pra ficar uma coisa Mais simétrica, tá? E aí daqui pra frente Ele sempre vai fazer Dessa forma Então o Z, né? Ativação linear Vai ser x0 Vezes teta 0 x1 Vezes teta 1 Parará Até xm Vezes teta m E soma todas Essas multiplicações Que a gente pode escrever assim, né? Teta transposto Multiplicado por x Numa forma vetorial, né? E aí existe o H Que a gente chama Na realidade Essa aqui é a função de ativação Aqui ele tá colocando Como uma hipótese, tá? Depois ele vai mudar um pouco isso Mas isso aqui a gente chama De função de ativação Que é uma função Não linear E existem várias possibilidades Aqui ele deu já um exemplo Que se usa na prática Que é aquela função logística Que a gente usa Na regressão logística mesmo Que é Fazer 1 dividido por 1 mais E elevado ao z, né? A ativação linear Essa é uma das funções de ativação Mas a gente pode usar diversas outras, tá? Então um neurônio é isso, tá? É Uma funçãozinha linear E depois a saída disso Você joga em uma funçãozinha de ativação Ok? Uma rede neural Aí é você colocar Alguns neurônios Conectados Então aqui a gente tá criando Uma camada Aqui ele chamou de layer 2, né? Camada 2 De neurônios E a camada de neurônios A gente em geral representa assim Verticalmente, né? E aí o que que acontece? Você pega todos os atributos de entrada E você alimenta cada neurônio Com todos esses atributos Certo? E aí cada neurônio vai Vai produzir como saída Um número Que vai ser aquela Multiplicação dos parâmetros Desse neurônio Por essas entradas Aí Soma todo mundo Passa pela camada de ativação Vai ser a saída desse neurônio Esse neurônio vai fazer exatamente a mesma coisa Qual que é a diferença desses dois neurônios? Se ele fizer a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Vai sair o mesmo número, né? Porque a entrada é a mesma, né? Não faz sentido, né? Que a saída seja sempre a mesma Qual que vai ser a diferença desses dois neurônios? Os pesos, né? Os parâmetros do neurônio Cada neurônio tem um vetorzinho de parâmetros Então o que a gente tem agora, ó É três vetorzinhos de parâmetros Porque a gente tem três neurônios E aí A gente não trata cada neurônio individualmente em geral A gente trata essa camada como se fosse uma coisa só E aí Uma camada, na realidade É uma matriz de pesos, né? É uma linha ou uma coluna Para cada neurônio E aí Aqui no caso tem um neurônio de saída A gente chama essa arquitetura Que é a arquitetura clássica de redes neurais, né? A gente A entrada, ó Isso aqui é o X, né? Então realmente são os atributos dos exemplos A gente Em geral, né? Se chama de layer 1 Alguns autores chamam isso aqui de layer 0 Mas não importa muito Ou Mas geralmente a gente chama de Layer Camada de entrada Aí a camada Essa segunda camada A gente chama também de camada oculta E a última camada Que aqui tem um neurônio só Mas na realidade Podem haver mais do que um A última camada A gente chama de camada De saída Output layer Essa arquitetura clássica De redes neurais Você tem uma Não são três neurônios Em geral A gente tem bem mais Dezenas Centenas de neurônios E aí a mesma coisa Da entrada Em geral Você tem um monte de atributos E a camada de saída Depende do problema, tá? A gente usa um neurônio Quando o problema É um problema De classificação binária Ou quando é um problema De regressão Quando é um problema De classificação multiclasse Você tem mais de uma classe Aí você usa Em geral Um neurônio Para cada classe Bom E aí se a gente olhar Para a fórmula Que representa Como que eu calculo A saída Dado um exemplo Como que eu calculo O H de teta Desse exemplo E aí A gente vai criar Umas variáveis Aqui Para cada neurônio I Para cada neurônio I Da camada J Esse A I J É a ativação Desse neurônio A ativação De um neurônio É a saída dele É a saída Depois da função De ativação Então O A1 2 É o primeiro neurônio Da camada 2 Que é a hidden layer Vai ser É o teta 1 E aí A gente Os parâmetros Da camada 2 Aqui ele Usa O sobrescrito Espera aí Ele usa O sobrescrito 1 Para os parâmetros Da camada 2 Por quê Porque são os parâmetros Associados a essas conexões Aqui Cada setinha Dessa aqui É como se fosse Um parâmetro Desse Porque essa setinha É o atributo 1 Multiplicado Entrando no neurônio Entrando no neurônio 1 Então é esse atributo Aqui Aqui 1 Aí esse aqui É o atributo 2 Multiplicado É o atributo 2 É o parâmetro Do atributo 2 Relacionado A neurônio 1 E esse é o parâmetro Do atributo Não É isso mesmo Tudo Tudo é aqui Do primeiro neurônio Essa primeira fórmula É a rosinha É esse primeiro neurônio Então esse aqui É o parâmetro Do atributo 1 E do neurônio 1 Atributo 2 Neurônio 1 Atributo 3 Neurônio 1 Então é a formulazinha Desse neurônio E aí tem aqui O bias Aqui O x0 Também tem o atributo 0 Neurônio E aí você tem a mesma coisa Para os neurônios 2 e 3 Só que cada um Tem o seu teta São tetas diferentes Isso tudo é somado Passa na função De ativação E isso é a ativação Do primeiro neurônio Da segunda camada Ok E aí se a gente olhar Agora esse neurônio Que é o neurônio É É o da terceira camada Só tem um neurônio Então o neurônio 1 Primeiro neurônio Da terceira camada Ele é a mesma coisa Só que Os atributos Que alimentam Esse neurônio Não são dados Pelo x Pela entrada Ele é dado Pela ativação Da camada anterior Então o que entra Aqui na terceira camada É a ativação Da segunda camada O exemplo dele Aqui é um pouco infeliz Que ele Coloca o mesmo Número de neurônio A entrada Tem três atributos Ele coloca três neurônios Na segunda camada Não tem nada a ver Tá Eu posso ter Três atributos E mil neurônios Né Essa fórmula São duas dimensões diferentes O número de entradas Não tem nada a ver Com o número de neurônios Daquela camada Ok E aí aqui Ele já cria Aquela matrizinha Da camada A matrizinha De pesos Da camada J Então Essa aqui Esses tetas Que estão aqui São Essa matriz Para a camada 1 A camada 2 Na realidade Mas é que a camada Entre a camada 1 e 2 Essa Essa Nomenclatura De usar o O j Aqui Os Parâmetros Dessa camada Como 1 Ou como 2 Isso aí depende Tem autor Que coloca 2 Aqui Bom E só para Aqui é só Ele está fazendo Aquele cálculo Que fez ali No slide Anterior Ele só está definindo Uma variável nova Aqui Que é esse z O z É a ativação linear É o valor Dessa multiplicação Aqui Dessas multiplicações E o somatório Antes de passar Pela função De ativação Então z É o que a gente chama De ativação linear E o a É a ativação Realmente Que vai ser realmente A saída De um neurônio Certo Bom E aí aqui Ele Está mostrando Uma arquitetura Diferente Uma camada A mais E às vezes A gente chama Essas camadas Todas essas camadas Que estão entre A entrada E a saída A gente chama De hidden layers De camadas ocultas Porque Elas estão entre A entrada E a saída Mas Hoje em dia É menos Comum Hoje em dia A gente É camada Mesmo Que hoje em dia Tem tanta Variação Que Tem vários Outros nomes E você pode Pôr quantas Camadas você quiser Né Do tamanho Que você quiser E aí É esse tipo De coisa Que É Precisa De mais Tempo Para a gente Analisar Isso Entender A implicação De você Criar Mais camadas E existem Diferentes Tipos de camadas Que não são Exatamente Como essa aqui Que você multiplica Todo mundo Por todo mundo Né Hoje em dia Essas camadas Aqui a gente chama De camadas Totalmente conectadas Né Fully Fully connected Layers Ou Camadas densas Dense layers Porque a gente Multiplica Todo mundo Por todo mundo Hoje existem Inúmeras Inúmeros Tipos de camadas Que não fazem Essa multiplicação É De todo mundo Porque É É Tá pesado O modelo Ficar caro Aqui o problema De desempenho É um pouco Menor Porque lá Um problema Sério De desempenho Era a memória Né Que você tinha Que ir criando Os atributos Explicitamente E isso É Ocupava Memória Aqui você não Você não vai criar Atributos novos Você vai Os atributos Vão ser todos Calculados Ali né Mas o segundo Problema qual é Overfitting Né Você vai Criando Parâmetros Causa A tendência É causar Overfitting E a rede neural Não é Diferente disso Você ir adicionando Camadas Em geral Você vai ter Overfitting Na certa E você tem que Regularizar Essa Essa rede Mas aí Começa a ter Problemas Outros problemas Na hora do treinamento Por isso Que durante Décadas Redes neurais É uma coisa Antiga Redes neurais É mais antiga Do que SVM Se brincar É mais antiga Só que Não funcionava O que Que funcionava De redes neurais Há 10 anos Atrás Um pouco mais A camada De entrada Camada oculta E camada De saída Era o máximo Que as pessoas Conseguiam treinar Uma rede neural Algumas pessoas Os papas Do Deep Learning Conseguiam treinar Redes gigantes Mas assim Ele conseguia treinar Para um dataset Depois de ficar meses Trabalhando Com aquele dataset E E hoje em dia A gente já Consegue treinar Os caras Hoje treinam Redes neurais Para reconhecimento De imagem Com centenas De camadas Assim Milhões De parâmetros Uma coisa louca Mas é porque A gente hoje consegue A gente entende melhor A gente tem métodos De regularização melhores A gente entende melhor Os algoritmos De treinamento A descida de gradiente Como que ela Se comporta Em modelos Tão complexos Assim Tem Extensões Da descida de gradiente Que são mais robustas Então Hoje a gente consegue Treinar essas redes Malucas Mas ao mesmo tempo Hoje também está acontecendo Uma coisa Que Já tem uns Dois, três anos Que isso vem acontecendo Os caras estão pegando Esses modelos Em geral Esses modelos gigantes São os modelos Que conseguem O estado da arte Então tem Uma tarefa Um dataset Muito conhecido Que é o ImageNet Que é Milhões Sei lá Milhares de imagens Tagueadas com objetos São imagens Cada imagem Tem em geral Um objeto só E aí tem um label De qual objeto Tem na imagem São imagens De todo tipo Não é coisa É imagem com luz Ruim Escura Tem de tudo E tem um monte De tipo de objeto Também Centenas de tipos Eu acho É um dataset Super difícil Mas o pessoal Cada ano Está conseguindo Resultados melhores Hoje a gente Já nesse dataset Os melhores modelos Já são melhores Do que o próprio Ser humano Em reconhecer objetos Na média Melhores que o ser humano Médio E O que vem acontecendo É que esses caras Criam Crescendo Esses modelos Tanto que hoje Os caras treinam Modelos com Centenas Acho que até Já passou de mil Camadas São milhões E milhões De atributos De parâmetros E eles conseguem Treinar E é o estado da arte Fica ótima a rede Só que uma tendência Que tem acontecido É que tem gente Também que está tentando Simplificar esses modelos Porque o cara Cria uma ideia nova Para conseguir treinar Uma rede tão grande Aí vem um outro cara Um ano depois Olha para essa rede E começa a experimentar E começa a experimentar E tentar ver O que que trouxe Essa melhoria E aí o cara Pega uma rede De mil camadas Transforma numa rede De dez camadas E consegue o mesmo resultado Sabe Isso Eu estou dando Um exemplo Estou chutando Todos esses números Mas é isso Que tem acontecido Muito nos últimos anos E são coisas Que realmente estão avançando Em que a gente está Descobrindo Coisas realmente novas Não é só você aumentar O modelo Quando você aumenta E se você tem muitos dados Você consegue melhorar Mas hoje a gente consegue Melhorar com modelos pequenos Consegue diminuir esses modelos E tem muita gente Trabalhando nisso Tentando simplificar Esses modelos A gente vai hoje Ver só essas camadas Fully connected Camada tradicional De novo Existem camadas convolucionais Camadas recorrentes Camadas recursivas Existem Inúmeros tipos de camadas Mas não dá pra gente Senão a gente vai Teria que ter um curso Só de Deep Learning Na Coursera Tem alguns lugares Vocês podem Fazer E vocês conseguem Acompanhar tranquilamente É Pra gente entender um pouco O que que a rede neural Como que a rede neural funciona E por que que ela é tão poderosa Tem esse exemplozinho aqui Que sempre o pessoal Mostra Pra gente entender Como que a rede consegue Aprender um classificador Não linear E aí um problema clássico É o problema do XOR Ou do XNOR Que é Você separar Esses quatro pontos aqui Você aprendeu um classificador Que separa Esses dois X Dessas duas bolinhas Um classificador linear É impossível Não tem como um classificador linear Separar Esse Esse conjunto aqui De mesmo Quatro pontos Ele nunca vai conseguir separar E tem muitos classificadores Não lineares Que também não conseguem Mas a rede neural consegue Na realidade a rede neural consegue Separar qualquer coisa Teoricamente provado Que uma rede neural Do tamanho adequado Consegue separar qualquer Uma camada só Não precisa nem mais de camadas Uma camada oculta Uma camada oculta E uma camada de saída Você consegue aproximar Qualquer função Na rede neural Em geral Se for uma função complexa Você vai precisar De muitos parâmetros Mas você consegue E aí Aqui A gente consegue Nesse exemplo Entender Como que a rede neural consegue Aprender E aí assim Esse aqui é um exemplo Toy Ninguém vai querer Aprender um classificador Desse tipo na prática Mas na prática Pode ter uma coisa assim Isso é muito comum Você ter um problema Desse tipo aqui As classes estão bem Separadinhas Mas Você precisa de um classificador Totalmente não linear Para separar E o XOR é o que O XOR Imagina que o X1 Pode ser 0 ou 1 E o X2 0 ou 1 também Então o XOR É 0, 0 E 1, 1 E o XOR É falso Para 0, 0 E 1, 1 E para 0, 1 E 1, 0 Ele é verdadeiro O operador XOR Então por isso Que esse exemplo É chamado de XOR O XNOR É o contrário O XNOR É a negação Do XOR Ou seja Isso aqui É 1 Isso aqui É verdadeiro 0, 0 E o 1 É verdadeiro Então o XNOR É verdadeiro Quando os dois São iguais E o XOR É verdadeiro Quando os dois São diferentes E aí Agora o que ele vai fazer É construir uma rede neural Com umas duas camadas Eu acho Que vai classificar Esse Vai resolver esse problema Vai ser mais ou menos Uma coisa assim A função de ativação Vai ser a sigmoide mesmo Então Para números muito negativos Se o Z for 0 Ela dá 0,5 Se o Z for grande Ela dá 1 4 Se o Z for 4 Ela já dá Praticamente 1 0,99 E se for negativo Vai dar Muito próximo de 0 Aí primeiro Ele constrói Um Um neurônio Que resolve O AND Entre X1 e X2 E aí é só você fazer assim Coloca o peso aqui Do bias Menos 30 E põe mais 20 Aqui Esses dois Se esses dois Forem 1 Aqui vai dar 40 40 menos 30 10 E aí O G de Z Vai ser 1 Bom Praticamente 1 Se esses dois Caras forem 0 Ou Se um deles For 0 Esse número Já vai dar Menos 20 Ou Menos 10 Ou Menor do que Menos 10 E aí vai dar 0 Então um neurônio Desse tipo Com esses pesos Aqui Menos 30 20 20 Ele representa o E Ok E aqui ele Dá o exemplo Aqui A tabela verdade Aqui desse neurônio E o O Dá pra você fazer De forma similar Só colocar Menos 10 20 20 Então qualquer um Que for Positivo Vai tornar Vai sobressair Em relação a esse Menos 10 E aí esse cara Vai dar 1 Se um dos caras Forem 1 E 0 Só vai dar 0 Se os dois Forem 0 Então Esse neurônio Faz o O E aí se a gente Tem o E E o O Agora a gente Consegue combinar Esses caras Igual portas Lógicas Mesmo Pra fazer Operadores Mais complexos Como O XOR Ou O XNOR Ele faz Um NOT Aqui também Ele faz a negação De um cara Então o neurônio Que entra Só um valor É um operador Unário Então entra Só um valor E se esse cara For positivo Vira 0 Se for negativo Vira 1 E aí aqui A gente tem agora Um And Um O Que é a mesma coisa De fazer Not Negar os dois E fazer um And Depois E o Or Que dá Que é a mesma coisa Isso aqui é Um Or Não né Isso aqui é equivalente A um Ou Não O equivalente Do ou É A negação Como que é Não é Isso aqui Não é equivalente Ao ou Não Isso aqui É a negação Do ou É o não ou Isso aqui É Isso mesmo Tanto que Tá invertido Os sinais Aqui né Mas aí Combinando Esses três Neurônios Esses três Tipos de neurônio A gente pode Construir uma rede Que vira O XNOR Então você pega O and O and Da negação Dos dois E depois Faz o O Disso Tá vendo Que é Que é Uma Composição Mesmo Igual Se a gente Tivesse Fazendo A expressão Com parênteses O XOR É igual Ao and Ou A negação Do X E a negação Do X1 E a negação Do X2 Certo? E aí Essa rede Vira um XNOR E aí Aqui tem um Exemplo A tabela Verdade Aqui Então Esse aqui É o And Então ele só vai ser 1 Quando os dois Forem 1 Esse aqui É o OU Não Esse aqui É a negação Dos dois Com o and Então ele só vai ser Verdadeiro Quando os dois Forem 0 E aí ele faz O OU Desse resultado Então Esse cara Vai ser 1 Quando um dos dois Forem 1 Que vai ser Nesse caso E nesse caso Que é Quando o X1 e o X2 São iguais Então Isso aqui Corresponde Exatamente A tabela Verdade Do XNOR Então Veja que Tem duas Tem dois pontos Nas redes neurais Que são muito Importantes Primeiro é que você Pode montar Essas camadas Com quantos Neurônios você Quiser E cada Neurônio vai ter Seu vetorzinho De pesos Então cada Neurônio vai poder Aprender Uma coisa Diferente E essa Coisa A gente Chama isso De atributo Mesmo Cada neurônio A saída De um neurônio É um atributo Derivado Da entrada Dele E aí Esse atributo Pode ser Coisas malucas Aqui no caso Por exemplo A gente vê Que um neurônio É capaz De representar Essas portas Lógicas Isso é uma coisa Isso é uma coisa A outra coisa É a função De ativação Bom Além de você Ter Essas Você tem Uma camada Que tem vários Neurônios Cada neurônio Vai ter um Vetorzinho De pesos Que pode Representar Coisas Diferentes Você pode Concatenar As camadas Colocar uma camada Depois da outra E isso A primeira camada Aprende Uma composição Uma transformação Da camada De entrada Dos atributos De entrada A segunda camada Vai aprender Uma transformação Dos atributos Derivados Da primeira camada E cada camada Que você vai colocando Vão ser atributos Mais complexos Que você vai estar Aprendendo Isso é uma coisa Mas uma coisa Muito importante É A função De ativação Porque se você Não usar Uma função De ativação Se você só Fizer essas Multiplicações E somar Esses parâmetros No final Vira tudo Um modelão Linear Se você pegar Uma rede Com mil camadas Sem função De ativação Tudo linear Você pode Resumir ela Em uma camada Só Linear Ela não está Criando Nada Não linear Ali Só porque Você está Colocando camadas Anexar Uma camada Na outra Por isso Que a função De ativação É essencial Você colocando Uma função De ativação Que não é linear Aí você Aprende Coisa Aí a rede Cada camada Que você vai Anexando Ali Pode ser coisas Totalmente malucas Totalmente não lineares Como é o caso Desses operadores Lógicos Aqui Eles são totalmente Não lineares Tanto que a gente Resolveu esse problema Que é impossível Resolver Com um classificador Não Com um classificador Linear E a gente consegue Resolver coisas Muito mais Complicadas De novo Existe um resultado Teórico Que mostra Que você consegue Aproximar qualquer função Com uma rede neural Só você ir colocando Mais camadas Ali Você consegue Aproximar Qualquer função E com a precisão Que você quiser Não com a precisão Perfeita Mas Se você precisar De erro 0.0001 Você consegue Se você precisar Com um erro Dez vezes menor Que isso Você consegue Ah, falar Então a rede neural É perfeita Você consegue Aprender qualquer coisa Ela consegue Aprender qualquer coisa Mas vocês já viram Que isso não é Suficiente Na realidade Isso é até indesejado Porque você tem Um conjunto de treino Ali A rede neural Consegue decorar Qualquer conjunto De treino Qualquer um Desde que você Crie uma rede neural Grande o suficiente Mas O que adianta Você decorar O conjunto de treino Vocês já viram Que não adianta nada A gente quer Generalizar Em aprendizado de máquina A gente quer aprender Uma função Que consegue Generalizar Para exemplos Que não estão De treino Então O principal ponto Da rede neural É esse E é assim É o que hoje A gente trabalha Em deep learning É que A gente tem Essa ferramenta Super poderosa Que consegue Aprender qualquer coisa Só que treinar Isso é difícil Treinar Sem ela Overfitar Sem gerar Cair em diversos problemas Que ela pode cair É bem difícil Então Na rede neural Que a gente tem É isso Nessas camadas E aí Cada camada Vai aprendendo Atributos derivados Dos atributos anteriores Da saída Da camada anterior Então Essa primeira camada Já aprende Uma transformação Algum atributo derivado Essa camada A terceira camada Vai aprender Atributos derivados Em cima Desses atributos derivados Então cada vez Você consegue Gerar coisas Mais complexas Esse aqui É um exemplo É do interface Desenvolvida por um grupo Do Ian Lecun Que é um dos papas Da De deep learning Hoje em dia Ele foi responsável Um dos responsáveis Por esse boom Que tem hoje Ele na época Trabalhava na TIT Ele trabalhou Muitos anos na TIT Que para quem não conhece É uma das empresas Mais antigas De telecomunicação Do mundo Americana E ele desenvolveu Ele desenvolvia Redes neurais Na época Que ninguém Acreditava mais Nas redes neurais E aí ele conseguiu Tem essa rede dele Essa linete Que Em que ele fazia Reconhecimento De dígitos Escritos à mão Que é um dos Datasets Que eu passei Para vocês No primeiro trabalho Ele conseguiu Resolver esse problema Muito bem Só que assim É uma rede Ele ficou Sei lá quanto tempo Ele ficou trabalhando Naquele dataset Do Eminisc Para conseguir resolver ele Com uma curaça Que ninguém conseguia Mas aí depois De um tempo Que veio o SVM Por exemplo Ele se rodava um SVM Super simples E ele já batia O que a Lenet conseguia Sabe Porque para ele treinar Essa rede Ele tinha que ter Muito cuidado Então assim Era um trabalho Insalubre Para treinar esses redes Ninguém conseguia Hoje a gente já consegue De uma forma mais simples Então Aqui A gente viu Esse exemplo Essa saída Aqui É uma saída binária Praticamente binária Porque a função De ativação Aqui é a sigmoide Então esse neurônio Ele vai Cuspir Zero ou um Então você pode usar Uma rede Com um neurônio Na camada de saída Com função De ativação sigmoide Para resolver Qualquer problema binário Agora E se você tiver Um problema multiclasse E também Se você quiser Uma regressão É só você tirar A função de ativação Você tira a função De ativação Esse neurônio Vira um regressor Só nesse neurônio Não tirem todos Só no neurônio Da última camada E se você tiver Um problema Com várias classes O que a gente faz Em geral É criar um neurônio Para cada classe Na camada de saída O que vem antes Da camada de saída Não importa É uma rede neural Arbitrária Mas aí A camada de saída Depende do problema Que você quer resolver E aí Em geral O que a gente faz É criar um neurônio Para cada Classe E cada neurônio Vai ser um regressor Logístico Normal Igual a gente Sempre fez Aqueles que a gente Aprendeu na regressão Logística mesmo Usando sigmoide E aí Quando você for Quando entrar Uma imagem nova No caso Que ele está dando Um exemplo de imagem Cada neurônio Vai dar uma saída E aí Aquele neurônio Que der a maior saída Você escolhe ele Como sendo a classe Do exemplo E Na hora de treinar A rede O que você espera Que saia Aqui desses neurônios Seria o Y É algo assim Se a imagem É de um pedestre Eu quero que saia 1, 0, 0, 0, 0 Porque o primeiro neurônio É o pedestre Se for um carro 0, 1, 0, 0 Se for uma Moto 0, 0, 1, 0 Cada neurônio E aí a gente usa isso Como Y Para treinar a rede Já vamos ver Melhor Como treinar Bom Então Isso aqui É O O modelo O modelo O que se usa hoje Em 90% Das redes É um algoritmo Que a gente chama De backpropagation Que foi inventado Já Há algum tempo Há um Bom tempo Mas Em algum momento O pessoal Generalizou ele É baseado em decida De gradiente Em geral E o pessoal Generalizou ele Para uma rede Arbitrária Com quantas camadas Tiver Então Só algumas Nomenclaturas A gente tem M Exemplos L É o número De camadas SL É o número De unidades Que eles chamam De neurônios Em cada camada Sem contar O neurônio De bias E aí Quando a gente For treinar Se for um problema Binário Beleza O Y É 0 e 1 Se você estiver usando Uma sigmoide Aqui nos neurônios De saída O Y Tem que ser 0 e 1 Você pode usar Além da sigmoide Você pode usar Uma função Tangente hiperbólica Que a saída dela Ela é parecida Com a sigmoide Ela é só Meio escalada E a saída Dela fica Entre menos 1 e 1 Em alguns problemas É melhor você usar Menos 1 e 1 Do que 0 e 1 Isso depende Em geral Você tem que testar Às vezes você tem Um feeling Pelo problema Mas você pode usar Também Essa codificação O SVM Usa essa codificação De menos 1 e 1 E se você tem Um problema Que é de classificação Multiclasse Aí o Y Ele vai pertencer A R elevado a K Que é K é o número De De classes Então O Y Vai ser um vetorzinho Com K Números E Só um deles Vai ser 1 O resto vai ser tudo 0 E o qual vai ser 1 Depende Da classe Então Isso aqui é um pedestre Carro Moto Caminhão E você usa K Neurônios de saída Um para cada classe Se você está Num problema binário O erro Isso aqui Agora a gente está falando Da função de custo Para fazer o treinamento Eu não vou entrar Nos detalhes Do backpropagation Vou dar uma ideia De como ele funciona Olha só Porque Tem algumas Complicações Então A função de custo Se você tiver Num problema De classificação binária A função de custo É aquela função De custo Exatamente igual A função Da regressão logística Idêntico Só que ela é calculada Lá Na A saída A predição É a predição Dada pela rede É a saída Do último neurônio Para você calcular A saída Do último neurônio Você tem que Fazer todo o cálculo Pegar a entrada Multiplicar Pela matriz Dessa camada Aí vai sair o Z Aí você passa A função de ativação Em cada um Aí essas ativações Vão ser a entrada Dessa camada Você faz a mesma coisa Até chegar na última camada Chegou na última camada Vai ter um neurônio só Porque Isso é um problema binário E esse vai ser o H Para aquele exemplo E aí você aplica Esse erro Da regressão logística Soma para todos os exemplos Isso é o seu erro Da sua rede neural Opcionalmente Em geral Se usa isso Você coloca aquele termo De regularização De novo Idêntico A regularização Da regressão logística Aqui Só tem um detalhe Que se você tiver Num problema binário Isso aqui Não é um somatório Você não tem só N Parâmetros Você vai ter Cada camada Vai ter uma matriz De parâmetros E aí você tem que regularizar Em princípio Você regulariza todos Mas hoje em dia Na realidade Às vezes a gente regulariza Só Alguns Só na camada de saída Às vezes Bom Mas aqui Aqui é o custo Genérico De uma rede neural Com Números É um número arbitrário De Camadas E um número arbitrário De neurônios Para cada camada Tá E aí O erro Quando eu tenho Mais de um neurônio De saída O que a gente usa É um erro Que a gente chama É uma funçãozinha Que a gente chama De entropia Entropia cruzada Cross entropy Que é muito parecido Com a regressão logística A regressão logística O que que é? É a probabilidade De ser De ser um Multiplicado pelo y E o y é zero Mais a probabilidade De ser zero Porque é um menos A probabilidade de ser um Multiplicado por um menos o y Ou seja Aquele if else Se o exemplo é positivo O erro da rede É esse aqui É o log da probabilidade De ser positivo De ser um Se o exemplo é zero Isso aqui vai dar zero E o erro vai ser só isso aqui Que é a probabilidade Do cara ser zero Que é um menos A probabilidade de ser um Isso porque eu tenho um neurônio só Para um problema de classificação binária Quando eu tenho k classes O que a gente faz É a entropia cruzada Que é simplesmente Você pegar Para cada Exemplo Que está somando Cada exemplo Você pega Todas as classes E você multiplica Ou Você soma Você soma Aí está vendo Que está multiplicando Pelo y Que é yk Do exemplo i Yk É que o Y do exemplo É um vetorzinho Então yk Vai dizer Se aquele exemplo É da classe k Ou não Certo? Yk É zero ou um E ele vai ser zero Se esse exemplo i Não é da classe k Se ele for da classe k Esse cara aqui vai ser um Certo? E aí eu faço a mesma coisa Se esse cara For da classe k O meu erro Vai ser o log Da probabilidade Daquele neurônio Da classe k Isso aqui é a saída Do neurônio k É o log Na realidade Da saída Do Do neurônio k Ele na realidade Aqui ele está aplicando O log Em todos os neurônios De saída Isso aqui é um vetor Tá? Aí depois ele pega O elemento k Daquele vetor Certo? Então é a predição aqui É esse vetorzinho Que sai A saída Dessa última camada Agora se Para toda classe k Para qual o exemplo Não é daquela classe Isso aqui vai ser zero Então isso aqui Não vai ser desconsiderado E o que vai ser considerado Vai ser esse erro aqui Então Para as classes Que são incorretas Para aquele exemplo Eu vou Somar o custo O log Da probabilidade Daquele exemplo Ser daquela classe Então eu estou Simplesmente Se eu pego um carro É um carro O carro É o neurônio Do que se representa A classe k Se eu pego um exemplo Uma imagem de um carro E jogo aqui O erro vai ser o que? Eu vou pegar A probabilidade Desse cara Aqui A saída A ativação desse cara Que dá justamente A probabilidade Do cara ser k E vou Somar o log dela Na minha função de erro Então quanto maior Esse valor Menor vai ser o erro Certo? Isso Que está tudo negativo Aqui A gente Essa função Isso aqui É igual Na regressão logística Isso aqui Não é uma função De erro É uma função De Acurácia De desempenho Aí a gente coloca O negativo Aqui Para virar Uma função De erro Então Se for um carro A gente O erro Para uma imagem Que seja um carro Vai ser O log Desse cara Mais O log De um menos Esse Mais o log De um menos Esse Mais o log De um menos Esse Então o que Que tem que acontecer Para ter um erro Baixo Quando Entrar uma imagem De carro Esse neurônio Tem que acender O máximo possível Ficar o mais Próximo de um E os outros Tem que ficar o mais Próximo de zero O erro Ser pequeno Se Se Algum neurônio Acender Mais do que esse Nem em questão De ser mais ou não Qualquer neurônio Aqui que não seja Do carro Acender Mais Acendeu É Quanto mais Eles acenderem Maior vai ser o erro E esse aqui Quanto menos Acender Maior vai ser o erro Então O que O que essa função De erro Dá para a gente É É uma tentativa De a gente Convergir Para essa Resposta Aqui Se for um pedestre A saída da rede Ser isso Algo próximo disso Se for um carro Algo próximo disso Ok? Bom Beleza Então esse é o erro Né Agora como que Ah E aqui tem o Termo de Regularização Né Aí você vê que a regularização É para todas as camadas Para todos os neurônios Daquela camada Para todos os atributos Daquele neurônio Então é É um For triplo Ou seja Todos os parâmetros Da rede Você vai regularizar De novo Muitas vezes A gente não regulariza Todos Tá Às vezes a gente regulariza Só uma camada Só algumas camadas Principalmente quando a gente Usa camadas Que não são Totalmente conectadas Em geral Elas não precisam De muita regularização Então que a gente Quer isso aqui Né A gente tem agora Uma função de erro Uma função de custo A gente quer Minimizar esse custo Dado O Um conjunto de treinamento Só que como que a gente Veja que A gente precisa calcular Né E agora A gente vai fazer É descida de gradiente mesmo Tá Igual a gente fazer Com a regressão linear E regressão logística Então a gente precisa calcular A derivada Dessa função Em relação aos atributos Em relação aos parâmetros Desculpa Só que agora A gente tem um monte De parâmetros A gente tem uma matriz De parâmetros Para cada camada Então a gente tem que Calcular a derivada Lembra que na regressão Logística A gente calculava A derivada Para cada Atributo Para cada parâmetro Então agora A gente tem que fazer A mesma coisa Calcular a derivada Desse erro Para cada parâmetro Para a camada De saída Isso é fácil Porque É É a regressão Logística Ou aquela Função de Entropia cruzada Que é muito parecida Com a regressão logística É como se fossem Várias regressões Logísticas Independentes Na realidade É isso São várias regressões Logísticas Independentes Uma para cada classe Então Para os parâmetros Aqui Dessa Dessa camada É fácil Calcular O gradiente O problema É Como calcular O Gradiente Do erro Em relação A essa camada Porque o erro Ele está definido Em cima Da saída Da última camada Então Lá na última camada A ativação Da camada 4 É justamente A predição Então Para a gente Calcular a derivada Aqui nessa camada É relativamente fácil É igual a gente fez Para a regressão logística É idêntico Mesmo Só que agora Como que a gente Propaga Isso Para as outras camadas E é isso E é isso que O backpropagation Faz Na realidade E aí Só lembrando Da nomenclatura O A É a saída De uma camada Então O A4 É o vetorzinho Que sai aqui Da camada 4 O Z É antes Da função De ativação Então O Z É só A multiplicação Dos tetas Desses tetas Aqui Que é o teta 3 Pela ativação Da camada anterior Da camada 3 Que é a saída Da camada anterior Então o Z É antes De aplicar A função De ativação É E aí A gente tem O A1 Ele é o X Então a gente chama O X De A1 Também Só para Simplificar a notação Aí você faz A ativação Linear Do A1 Calculo o Z2 Passa o Z2 Na função De ativação Você tem o A2 Aí você passa O A2 Faz a ativação Linear Aqui do A2 Usando agora Os parâmetros Da próxima camada Tem ativação Linear Passa na função De ativação Tem ativação E assim por diante E aí aqui É a sacada Do Do cara Que generalizou O backpropagation E a descida De gradiente Para redes neurais Arbitrárias Aí aqui Que eu não vou entrar Muito nos detalhes Tá Vamos só tentar Entender a intuição Esse delta Aqui Eu vou ter Um vetorzinho Delta Para cada camada Tá Então o delta 4 É relacionado A camada De saída Olha o que Que é o delta É a ativação Da camada De saída Que é Igual A hipótese A hipótese Mesmo A predição Da rede Então O delta Vai ser A predição O 4 Vai ser a predição Da rede Menos O y Aqui eu faço Para cada Para cada Atributo Aqui Para cada Neurônio Da camada De saída E como Eu tenho Um neurônio Para cada Classe É Isso Para cada A Eu tenho Y Então o delta O delta J4 É esse erro Isso aqui é o erro É o erro Com sinal Que vocês usaram Na descida de gradiente Lá Tanto da regressão Linear Quanto da logística Esse aqui é o erro Normal É E aí Se você calcular A derivada Cadê Ele não escreveu aqui Delta 4 Ah tá Isso aqui é a derivada Isso aqui é a derivada Do erro Para um neurônio Da camada de saída Certo? Que é Aqui tem um pouco Um pouco parecido Aqui o Atualização Um pouco parecido Não É exatamente a atualização Que a gente usa Na descida de gradiente Lá Ó O delta É aquele Errozinho Com sinal Que é a derivada Do Do erro Para aquele parâmetro De saída Nesse caso aqui Para o Para o neurônio J Da camada de saída Certo? E aí O que O que o backpropagation Faz é pegar Esse erro Esses erros Porque você vai ter Um erro Para cada Neurônio Aqui na camada De saída E propagar Para as camadas Anteriores Gerando Um delta 3 Que vai ser O erro Dos neurônios Da camada 3 Olha aqui Que vai ser O delta 3 É o delta 4 Aí multiplicado Ponto a ponto Pela derivada Da Da função De ativação No ponto Dado Pela ativação Linear Aqui Do Desse 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 Dessa camada Tá? Ele escreve Assim como a derivada Do g Porque Porque isso Que é genérico Isso que funciona Para qualquer Função de ativação Então se você souber calcular A derivada Da função De ativação Você pode trocar E as fórmulas Vão ficar muito parecidas Tá? Você precisa só Ter a derivada Da função De ativação É E aí O que a gente Vai fazer É multiplicar Cada Um dos pesos Aqui Desses pesos Aqui Por esse Valorzinho Isso aqui O que ele Tá fazendo Intuitivamente E Essa mensagem Que eu quero Passar aqui No backpropagation Eu não quero Que vocês entendam Essa fórmula A fundo Quer dizer Não quero Não precisa Entender Essa fórmula A fundo Agora Depois Vocês podem Estudar É O que ele Tá fazendo É o seguinte Esse neurônio Tem um erro Associado a ele Que é esse aqui Cada um Dos neurônios De saída Tem um erro Associado Que a gente Calculou Diretamente Porque a função De custo Foi escrita Em função Da saída Desses neurônios Então a gente Conseguiu calcular Um erro Para cada um Desses neurônios O que a gente Faz Para essa camada Aqui É distribuir Esse erro Por essas arestas E essa distribuição É ponderada Por esse Pelos pesos Que estão Aqui Que foram usados Aqui Para alimentar Esse No forward Na passagem Quando eu Passei o exemplo Aqui na rede É A saída Desse neurônio Foi multiplicada Quer dizer A saída Desse neurônio Foi calculada Por uma multiplicação Desses pezinhos Aqui Né Desse neurônio Então o que ele faz É isso Ele pega esse erro E distribui Pelos cinco neurônios Anteriores Ponderado Pelos pesos Dessas arestas E o peso Dessas arestas É a primeira linha Lá da matriz De pesos Dessa camada Né Que é o primeiro É o primeiro peso Desse neurônio O primeiro desse O primeiro desse O primeiro desse Aí ele pega Esse segundo Erro E faz a mesma coisa E distribui Para todo mundo Pega esse erro E distribui Para todo mundo Pega esse erro E distribui Para todo mundo Com isso Ele calcula Um delta Desse Dessa camada Então ele vai ter um delta Que vai ser o erro Proporcional Né De cada neurônio Dessa camada Aí ele vai pegar Esse erro proporcional E vai fazer a mesma coisa Para a camada anterior Vai distribuir Para todo mundo E com isso A gente consegue Calcular O Com esses deltas Aí a gente consegue Calcular O gradiente Do Daquele Da função de custo Para cada parâmetro De cada camada E o delta Simplesmente Você pegar Lembra 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 Que Que a gente Pegava Aquele erro Com sinal Na descida de gradiente E multiplicava Por um atributo Quando a gente ia fazer Calcular A atualização De um peso Lá na descida de gradiente Era o erro Com sinal Que é isso aqui Que é o delta Que é o delta Da camada de saída Aqui no caso E a gente E a gente Multiplava pelo x Pelo x Na primeira camada Esse a Aqui vai ser o x Mesmo Só que o delta Não vai ser o erro Final da rede Vai ser o erro Só daquela camada De entrada E na última camada O delta Vai ser o erro Mesmo Mas aqui Também não vai ser o x Vai ser a saída Da camada anterior Então O delta Ele Ele é O erro Com sinal Aí você multiplica Pelo sozinho Vira o gradiente É por isso que está Ele está usando esse delta Por isso que ele usa delta Esse delta maiúsculo aqui Porque é o que Se usa para gradiente Depois E aí você tem que calcular Isso para todos os parâmetros Você tem que calcular Esse delta Que é um vetorzinho Para todas as camadas Delta A gente consegue calcular Com delta Minúsculo A gente consegue calcular O delta maiúsculo Para cada Parâmetro Da rede E depois é só fazer A atualização Exatamente Como a gente fazia Na descida de gradiente Você vai usar aqui Aqui ele está usando um lambda Ao invés de um alfa Mas deveria ser alfa Aqui É uma taxa de aprendizado Vezes O delta Vezes o Ah não Isso aqui Desculpe Isso aqui é o Isso aqui é a normalização A regularização Aqui ele está calculando O gradiente O d É o Gradiente médio E isso Isso é a derivada Esse é o gradiente parcial De cada Parâmetro É esse desenho Aí depois Ele não coloca o algoritmo Então A gente consegue calcular Esses desenhos Todas as camadas Ele não coloca A função de Descida No finalzinho Ele não colocou a atualização Mas é exatamente igual A descida de gradiente Que a gente fazia antes Os gradientes Aí na hora de atualizar O peso É simplesmente você falar O peso anterior É igual Ao peso anterior Menos alfa Multiplicado pelo gradiente Você faz isso Para todos Os Parâmetros Então O que o backpropagation Dá para a gente É simplesmente Uma forma De você propagar Um erro Que você consegue Calcular só lá Na camada De saída Aí você consegue Propagar esse erro Para trás Na rede Consegue isso usando Desenho Lógico que Viram mais ou menos Como é implementar Uma regressão linear E uma regressão logística Isso aqui é Tipo Não é nem o dobro Do trabalho É mais até O trabalho Não é nem questão Do trabalho Ainda mais se você já tiver Uma regressão logística Implementada Isso aqui não é tão difícil Porque é só você Concatenar as coisas Só que para você Depurar isso Ter certeza Que está funcionando É difícil Tanto que aqui Ele ensina Uma forma De você Verificar Se o seu gradiente Está correto Numericamente Porque o gradiente Ele te dá Quanto que a função Vai mudar Se você mexer Naquele parâmetro Se você mexer Naquele parâmetro Quanto que o custo Gradiente não Quanto que o custo Vai mudar E aí Para você verificar Se o gradiente Está te dando Realmente Quanto que o custo Vai mudar É só você mudar O parâmetro Você aumenta o parâmetro Um pouquinho Diminui um pouquinho E vê o que acontece Com o custo Você calcula o custo De novo E vê o que acontece E aí tem que bater Os dois E você tem que fazer isso Se você for implementar Uma rede neural Na mão Você tem que fazer isso Hoje em dia Quando a gente trabalha Com Deep Learning Mesmo que são redes neurais Bem complexas A gente usa Tem vários Vários bibliotecas Que fazem a derivação Automática Você monta a rede E ele já calcula A derivada Para você Toda a rede Você nem mexe Com o cálculo De derivada Você não precisa Fazer esse tipo De coisa Não significa Que treinar Essas redes Fica fácil Mesmo você Tendo um algoritmo Implementado É difícil treinar Nas redes neurais É uma coisa importante Mas quando vocês Forem usar isso Em uma biblioteca Em geral Ele já faz Essa inicialização Automática Mas quando você vai Inicializar os pesos De uma rede neural Você não pode Inicializar todo mundo Com zero Tem que inicializar Aleatoriamente Sem inicializar Todo mundo com zero Aí a rede A rede fica parada Não mexe Porque o backpropagation Não funciona Se não tiver variação Lá na última camada Você consegue até Fazer alguma coisa Mas quando você faz O backpropagation Não vira nada Todos os neurônios Vão ser iguais Aí vai ficar Todos os neurônios Iguais Para a vida toda Bom Então aqui Alguns hiperparâmetros Que a gente tem Agora a gente tem Números hiperparâmetros Você pode variar O número O número de entradas E o número de saídas É uma coisa que em geral É fixa Porque o número de entradas É o número de atributos Que você tem No seu problema E o número de saídas É o número de classes Se você estiver trabalhando Com classificação Agora Você pode fazer É criar mais Hidden layers O padrão É aquilo que eu falei O padrão É uma hidden layer E aí Mesmo quando você tem Uma hidden layer Você tem que calibrar Quantos neurônios Você vai colocar lá Isso é um hiperparâmetro Não tem como Saber qual é o melhor Você tem que testar E se você quiser Criar mais layers Você vai ter que calibrar Cada uma das layers Ele dá uma dica aqui Que é muito usada Se você vai usar Mais de uma hidden layer Coloca todas Com o mesmo número De neurônios Porque aí você não precisa Calibrar cada layer O número de neurônios De cada layer Você só calibra O número de neurônios Padrão Todas as hidden layers Vão ter o mesmo Número de neurônios É Eu falo Em geral Quanto mais Melhor né Mas depende Quanto mais Também é mais difícil De treinar Mais caro Mais suscetível A overfit Bom É isso Pessoal É Aqui a gente conclui O Essa parte De Redes neurais Alguém tem alguma Alguma pergunta Acho que Eu espero que Com essas informações Se vocês já consigam Usar uma rede neural Minha bateria tá Usar uma rede neural Já implementada Que é o principal propósito Assim Esse curso Não Objetivo não é Implementar mesmo Que vocês implementem Uma rede neural E Pra quem tem interesse Tem muito material Na internet Esse curso do Andrew Mesmo Ele explica E tem código E você Tem os exercícios Pra você implementar Mesmo implementar Na mão Implementar O gradiente É E é isso Como eu disse O conteúdo Da disciplina Esse Fica faltando Só redução De dimensionalidade Com PCA E eu devo E eu devo Passar uma tarefa Na semana que vem Com algum material Pra vocês Darem uma estudada Nisso É um assunto Bem interessante Muito útil Na prática Volta e meia A gente precisa fazer Redução de dimensionalidade Ou pra plotar Um dataset Visualizar um dataset Ou pra Ou mesmo pra rodar Um algoritmo Às vezes tem muitos Parâmetros E acha que não precisa De todos E tem algoritmos Que conseguem Fazer esse tipo De trabalho E no mais Aí é o trabalho Terminar o trabalho Estou disponível Pra Qualquer dúvida Hoje era o limite Pra entregar Os dados Falar quais Espero que todo mundo Tenha Conseguido achar Um problema Interessante E bom Qualquer problema Pessoal Nos dados Se vocês começarem A mexer E Ver que Tá difícil É Avisa E aí a gente vê Se Porque às vezes Você olha um dataset E acha que ele É bom pra trabalhar E tal Depois você vai começar A trabalhar E o dataset É muito Ruidoso Mas A ideia do trabalho É que sejam Problemas Que não sejam Problemas triviais Que sejam problemas Difíceis mesmo Inclusive Alguns Alunos me escreveram Perguntando De alguns Datasets E aí alguns Eu olhava Assim Pareciam Problemas Muito fáceis Muito fáceis Não Mas problemas Que já Conseguiram Treinar Classificadores Ali que Praticamente Ficaram Perfeitos Aí não tem Muita graça Aí pra isso Já serviu O trabalho O ideal É pegar um Que realmente Vocês tenham Desafios E pensem Como modelar Até criar Atributos Derivar Atributos A partir Dos atributos De entrada Beleza? E qualquer coisa É só Me escrever Passar ali na sala Se eu estiver por ali Podem bater na porta Lá também Tchau Tchau